Ela me encontrou, eu tava por aí, no estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, sozinho, errando de bar em bar Procurando não achar Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia De se querer bem, de se querer quem se tem E ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me encontrou, eu tava por aí, no estado emocional tão ruim Me sentindo muito mal Perdido, sozinho, errando de bar em bar Procurando não achar Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia De se querer bem, de se querer quem se tem E ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Sozinho, perdido Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia Eu experimentei uma sensação que até então não conhecia De se querer bem, de se querer quem se tem E ela me faz tão bem, e ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela Ela me faz tão bem, ela me faz tão bem Eu também quero fazer isso por ela